Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. Agora para destacar os notícias do nosso jornal digital que está rodando no fim de semana, sábado, domingo e segunda-feira e está na capa do Bom Dia aí, uma foto muito bonita, hein? Isso, nossa edição prolongada então, Leandro, boa tarde a todos. Vamos lá então, nossa principal manchete se refere a um projeto de uma aluna do Magistério aqui de Erechim, do JB, tá, Leandro? É um projeto muito bacana que ela está integrando, na verdade, o Parlamento Juvenil do Mercosul. Aí a gente explica direitinho o que é esse projeto, mas é muito interessante, ela aborda uma questão, assim, cultural, né, festividades culturais, artísticas, de incentivo a esse importante setor. Então a gente com certeza trouxe esse reconhecimento a essa aluna, é a nossa principal manchete. Mas também trazemos aqui a primeira turma de mulheres policiais, então, né, que completa 25 anos, uma matéria do Alan Dias e entre outros destaques. Vamos lá. Muito bem, olha, tem aqui o Bom Dia Entrevista, a coluna pente fino que o Finade falou agora pra gente antes do intervalo, mas o Bom Dia Entrevista na página 3 foi com o presidente da CIE nesse fim de semana? Nesse fim de semana sim, Leandro. O Salus Locke, então, conversou com o Fábio Vendrúsculo, que destacou, então, como é que está esse momento pra CIE, a experiência dele enquanto presidente nessa primeira fase, né, esse primeiro ano aí, então. E ele destacou que ele estima, então, 500 associados podem se afiliar, então, na entidade aí até o fim do ano que vem. Que beleza, é o crescimento das indústrias aqui de Erechim, tem a opinião dos nossos leitores, na 4, na 5, fim de semana, um jornal de bastante comentário e no geral. No geral, aqui, então, a gente trouxe o registro do dia do arquiteto urbanista, que foi sábado, conversamos, então, com a Roberta Grandeni aqui de Erechim, que destacou um pouquinho desse momento. E também na página 7, um projeto muito interessante, né, Leandro, a nível de Estado e país também, porque está percorrendo essa ideia pelo Brasil todo, que é o Banco de Sangue Virtual. Então, todas as pessoas podem contribuir e a gente explica como aqui na página 7. Muito bem, na 8, é destaque pra você que está ligado à coluna máximas e mínimas do nosso querido Igor. É daqui a pouquinho, no fim de semana, teve o Caderno Saúde. Caderno Saúde, né, Leandro, a gente trouxe aqui como principais matérias a questão do câncer de pele, então, que frutas vermelhas, alimentos ricos de vitamina C, eles podem auxiliar, então, aqui na questão desse cuidado com a pele. Também das diabetes e as férias, como se preparar, então, pra aproveitar esse fim de ano e também controlar, então, os níveis de glicose. Muito bem, Itaí, vamos olhar, olha, realmente, Caderno Bom Dia Saúde, muita informação de saúde pra você aqui da nossa região do Alto Uruguai. Tem os classificados do Bom Dia, pra quem está acompanhando a gente, acompanha sempre, e também na área da educação, essa matéria que você estava comentando, que deu capa do Bom Dia, né, uma iniciativa muito legal. Ana Bárbara de César, então, né, a gente desde já parabeniza ela por integrar esse importante projeto, né, Leandro, vale a pena destacar. Muito bem, parabéns a ela. E também tem a área de geral. Isso, trazemos aqui alguns registros, teve o rodeio interestadual nesse fim de semana, Leandro, a gente vai repercutir durante a semana aí os resultados, né, e também o registro da URI, dos acadêmicos de direito que participaram de um júri simbólico, né. Muito legal. Na 12, aí, o Caderno de Variedades, pra você, e a área da Segurança Pública, que o Alan Dias destacou pra gente, o esporte que hoje é com a Caliandra Alves Dias, daqui a pouquinho. Lembrando que sempre tem mais notícias no site do Bom Dia, né. Isso, com certeza. Só acessar lá, jornalbondia.com.br, continuar acompanhando, e a gente aqui produz a edição dessa terça-feira, Leandro. Uma ótima semana pra vocês, Isabel. Pra todos nós.